Bom dia, muito bom dia, chega mais que o Tudo de Bom está no ar, sejam muito bem-vindos. E você sabe, mas vou reforçar, de segunda a sexta, nosso encontro sempre 11h20, né? Estamos aqui, se ligue também na nossa live, acesse, pegue aí seu smartphone, entre no Facebook e lá você vai acessar TV Ponta Verde, como eu estou fazendo aqui, olha, e já estamos lá também ao vivo. Baixar o som aqui, muito bem, lá você vê bastidores dos intervalos, né? Nosso bate-papo, pode interagir com a gente, mandando sua perguntinha e nossos entrevistados, claro, vão respondendo, tá bom? Olha só, daqui a pouco, atenção quem tem algum tipo de negócio, né? Seja ele de pequeno ou grande porte, se você quer impulsionar suas vendas, que tal conhecer melhor o seu cliente? E, gente, através de técnicas de um especialista que pode te ajudar demais, o Arley Aragão, que é coach e gestor de autoconhecimento. Gente, ele tem uma técnica, que eu já estava conversando com ele aqui nos bastidores, é uma técnica milenar chinesa. Não é isso, Arley? Tudo bem? Tudo ótimo. Primeira vez no Tudo de Bom. Muito obrigado. Bem-vindo, primeira de muitas. É, conto espero. Porque quem vem não deixa de vir. Arley, me conte, que técnica é essa? Bom, ela se chama fisiognomia. Fisiognomia. Isso. É uma técnica que ela pega os traços da fisionomia da pessoa e vai ver os padrões comportamentais e psicológicos dessa pessoa. Seria uma engenharia reversa do processo de somatização de efeito psicológico da psicanálise. Isso tudo, gente. Através da fisionomia também. É possível? Sim, é possível sim. Identificar algumas características do que a pessoa gosta. Com certeza. Não é? Detalhe já que é pouco, viu? Assunto super bacana. Ainda tem no Tudo de Bom hoje, né? A Dani. Gente, você vai gastar seu décimo terceiro com o quê? Eu vou deixar a pergunta no ar e quero sua interação aqui, ó, na nossa live. Pense aí, décimo terceiro chegou. Vou pagar dívidas? Se não fez dívida, vou pagar parcelas atrasadas, vou investir numa viagem. Enfim, quero ver. Quero ver aqui o que vocês vão falar pra mim na live. Tá certo? E tem mais. Estava com saudade dela, né? Liguei pra ela, vem logo que eu tô morrendo de saudade. Aqui vocês estavam em Portugal, vocês estavam viajando, muito chique. Mas não esqueça da gente. Gente, hoje vamos falar sobre desapego de roupas e acessórios. Sim, tem que abrir espaço na vida, até mesmo pros looks, pros novos artes, pra dar aquela respirada. Desapegar de looks que muitas vezes a gente guarda e nunca nem usou. Tá até na etiqueta. A Mírmila Melani, Mírmila Melani, é nome havaiano, tá? Pra quem não sabe. Consultora em estilo imagem, veio contar pra gente, falar sobre desapego. Minha amiga linda, bom dia. Tudo bom? Prazer estar aqui, tudo ótimo. Primeiro, vou lhe perguntar como foi essa passagem por Portugal. Ah, gente, tá uma delícia. Vários cursos você fez? Eu fui, mas assim, treinar o olhar. É muito bom viajar, né? Pra treinar o olhar, pra gente poder se inspirar em outras coisas, vivenciar outros momentos, outras experiências. Isso sempre agrega pro meu trabalho. Foi positivo. Maravilhoso. Eu vi o reflexo disso no seu Instagram. Ai, né? Verdade. Não foi? Verdade. Eu vi o Instagram dela bombando com super dicas. Pra quem não segue, como é que faz? Mírmila.melani. Mírmila.melani, gente. Sigam. Ou se não, aqui vai estar marcadinho o nome dela no Tudo de Bom, vocês vão lá e seguem. Eu vi o reflexo disso. Verdade. No seu Instagram, veio com várias novidades pra gente. Foi ótimo, foi ótimo. Tem sido muito bacana. E assim, a gente aproveita o final de ano pra falar disso. Às vezes as coisas novas não acontecem na vida da gente, porque a gente não deixa as velhas saírem, né? O sol tá aqui. Né? A gente não deixa aí, assim, acumular impede muito também a gente de inovar, de mudar e de mostrar nossas novas versões da gente mesma. Então, vamos começar um pouco. Se permitir, né? A mudanças. É, muitas vezes as pessoas ficam apegadas. Apegadas a algo e aí existem algumas coisinhas que a gente vai poder conversar pra dar um empurrão em quem tá aí acumulando. Então, vamos começar? Deixando pra aquele dia, né? Eu tenho muitas perguntas pra você. Ai, faz. Tem perguntas também? Você é apegado? Ou desapegado? Não, eu sou desapegado. Boa. Eu também sou desapegada. Eu gosto de passar na frente pra um novo vir, né? Sim, sim. Às vezes a idade traz isso, né? Traz. A maturidade traz isso. Você acredita nisso, Lila? Acredito sim. Agora, tem um ponto muito importante, assim, às vezes as pessoas falam, ah, eu sou bem desapegado. E uma pessoa que desapega muito, que tá sempre tendo que doar, isso é um alerta vermelho. Também. Porque ela tá comprando muito errado. Ai. Entendeu? Então, vamos começar, então, a listagem. Quem tiver dúvida, manda na live que eu vou estar dando espiada, certo? E vou passando pra mim, Lila. É o seguinte, desapegar. O que é desapegar? Bom, desapegar é abrir... Não é desprezar. Não é desprezar. Não, não é desprezar. É você passar adiante. É você... De alguma maneira. De alguma maneira. Doar, vender. Então, hoje as pessoas fazem bazar com amigas, vendem. Hoje a gente tem muitos aplicativos, né? Que possibilitam isso. Verdade. É, hoje você vende por vários, né? Inúmeras opções você tem pra desapegar. E às vezes você deixa na família, ou passa pra uma amiga, mas a cara da sua amiga, da sua mãe, da sua irmã, da sua irmã, né? É, super... Acontece. E aí tem gente que fala isso. Ai, não, eu sou muito desapegada. Aí eu falo, aí geralmente eu questiono. Mas desapega muito, muito. Nossa, todo mês eu faço uma limpa no armário. Ou então a cada três. Aí é o sinal vermelho. Certo. Porque se você tá desapegando muito, você tá comprando muito errado também. Ser desapegado não te libera pra gastar o seu dinheiro e não fazer uso do que você compra. Então esse é um primeiro sinal. São os acumuladores. Tem gente que não tem. Não, aí já é outra coisa. Porque o que acumula, ele compra, 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 compra. E não desapega. E não abre mão de nada. Porque, ai, fica pensando que não, pode ser que eu precise um dia. Mas quando precisa, nunca acha. Nunca acha o dia de usar, né? Não sabe o que tem. Isso serve, gente, pra sapato, pra óculos, pra acessórios, pra roupas. Aí eu vou te perguntar. Aquelas compras que às vezes a gente faz, que são super desnecessárias. É verdade. Ah, vou precisar disso um dia. Mas você não tá apressando o momento. É, tem um... A mulherada é pior que os homens. É mais. Mas tem homem que acumula pra caramba também. Tem também? Tem, sim. Tá bem variado hoje em dia. É, hoje, os dois lados. Mas assim, existe a falácia do custo irreparável. E o que significa? É quando você compra algo e não quer abrir mão porque você pagou caro. Ou porque é de uma marca muito bacana. Então você fica, não, não vou abrir mão disso. Mesmo sem roxar? Mesmo porque pagou. Não paguei caro. Eu lembro que eu comprei isso com o meu décimo. Sabe? Eu lembro que eu paguei isso. Foi tão difícil. Eu só tinha uma peça. Então, às vezes a pessoa fica apegada à forma como aquilo foi conquistado. Sim. Mas não abre mão. E aí você tá com o dinheiro parado. Eu sempre digo pra todas as minhas clientes, pra todo mundo no workshop. Caro é o que a gente não usa. O que a gente usa não é caro. Você tá usando. Mas o que não é caro, o que é caro é você não usar. Não importa se custou cinco reais ou cem reais. Você não tá usando. E isso é caro. Então, por quê? Porque o dinheiro tá parado? Parado. A gente não pode movimentar. Então, a gente tem que pensar nisso. Então, assim, uma dica que eu dou pra quem... Certo. Onde eu começo, Mirna, nessa questão do desapego? Sim. O que é que eu faço? É, aí me ensina. Pra começar a desapegar. Sabe aquela roupa que você sempre coloca e que você, no meio do dia, olha e faz, meu Deus, eu não sei por que eu coloquei essa peça. O que é que eu fiz? Não gosta do que vem. Não é? Você se olha no espelho e aí faz, nossa, tá horrível, tá péssimo, não tá se sentindo bem. Porque roupa é sensação. Sim. Não importa se foi cara, não importa se você pagou muito dinheiro. Tem roupas que a gente compra num valor bem acessível. Tem que gostar e gosta. E ama, e tem roupas mais caras que a gente faz aquele vestimento todo. Exato. Os uma vez perdida. Então, assim, não importa. Se eu não tô me estindo bem, não adianta manter ali porque pagou caro. Então, a primeira dica é, desapega do que você sempre que veste, fica com a sensação ruim. Você não fica confortável. Mirna, por que acontece em algumas roupas? Também é ligada à emoção? Vou dizer. Às vezes, ó, tem um motivo, é comprar sem planejar. É você comprar na emoção, na euforia. Tipo, agora é final de ano. É um perigo. Ai, meu Deus, é verdade. É um perigo. É um perigo. É um perigo gastar o décimo. Primeiro porque roupa... Imagina só, só com looks. É. Roupa nessa época é muito caro. Tem mulher que faz isso. Não, e roupa nessa época é muito caro. Então, você ama uma calça. Eu faço muito isso, gente. Eu vivenci isso muito com clientes sozinha também. Ama a peça, mas não tem uma peça complementa. Você tem que pensar, poxa, se eu levar essa calça, eu tenho uma peça em casa que vai complementar com essa calça? Se tem dúvida, não compra. Fotografa, vai pra casa. Vai refletir. Vê o que é que tem em casa. Vai dar pra rolar com essa calça? Não vai dar. Com essa saia? Não importa. Porque às vezes você compra uma peça pra usar com algo. Não tem. Chega em casa, não tem. Já gastou. Não devolve. Vai ficar aquela peça solta. Fica solta. Eu tô com peça solta em casa, eu assumo. É, você não consegue usar. Assumo, assumo. É, aí você não consegue usar. Aí você só usa se... Aí pra usar aquela calça, você tem que comprar uma blusa. Aí quando compra essa blusa, essa blusa só dá com essa calça. Aí pra usar essa blusa novamente, você tem que comprar outro complemento. É por isso que os armários abarrotam. Porque você não se planeja. Olha só, a Mirna vem, né? Daqui a pouquinho ela tá de volta aqui pra falar sobre o guarda-roupa inteligente. Já vou deixar aqui esse tema. Não é hoje, viu? É em seguida, né? Daqui a uns dias a Mirna volta, porque ela vai passar super dicas pra gente de como ter um guarda-roupa super funcional. Mirna, quem tá querendo aí desapegar, aprender mais com você? A gente sabe que seus workshops são maravilhosos. Como é que faz pra se inscrever? Olha, em fevereiro. Pra ter você essa fada maravilhosa que ajuda a gente. Oh, meu Deus. Em fevereiro vai ter um workshop e a nova edição, a quinta edição do guarda-roupa inteligente. Vai acontecer. É, a quinta. Já fiz em Salvador e fiz algumas aqui. E aí a quinta edição vai ser em fevereiro. Mas assim, eu sempre tô falando sobre isso. Eu sempre tô postando dicas no Instagram. Dicas incríveis. Que, assim, ajudam, auxiliam. Eu sempre tô disponível também. Às vezes as pessoas mandam alguma mensagem. Você responde boa. Respondo. Eu sou, adoro responder, adoro interagir. Certo. E aí quando eu voltar pra falar do guarda-roupa inteligente, eu posso trazer algumas dicas. Mas pra hoje, a dica que eu dou assim... A dica best. A geral. Afinal. É desapega do que não faz se sentir bem. Porque isso já pode ser uma limpa. Às vezes não é de roupa nova que você tá precisando. É de saber o que você tem, de organizar o que você tem, entendeu? Sim. Muitas vezes, na maioria das vezes, a revitalizar o armário, organizar o armário, é tirar um peso das costas. É verdade. Sabe? Parece que até a vida da gente flui melhor. Flui. Depois que você organiza o seu armário. Você visualiza tudo, deixa só o que te faz sentir bem. E tem peças que você não usa, que você passa a usar. É, aí às vezes você tem uma garra da roupa com peças muito bacanas, que você tá precisando misturar. Misturar, aí tem serviços, aí você contrata um profissional pra poder te ajudar com esse armário que tá lá parado. Mas pra desapegar, desapega do que te deixa mal, do que você veste e você se sente mal. E comece o ano mais leve, meu amor. É o início de tudo. Fica a dica. Sim. Mimila, obrigada, viu? Sigam a Mimila, porque as dicas são incríveis. Arley, até pros homens também. Tem dicas, né? Não, tem. Os homens se beneficiam, com certeza. Continue com a gente, viu? Porque agora, gente, gostarão. Tem mais, viu? A Mimila vai voltar sempre aqui no Tudo de Bom com essas dicas e muitas outras mais, tá? Agora a gente vai pro giro de notícias, né? Vamos saber dos principais destaques de hoje no Plantão Alagoas e também no Jornal do Estado. Roda! Nós estamos aqui no bairro do Farol, na rua José Albuquerque Porciúcula, onde nessa casa de número 71 foram encontrados dois corpos. Um do músico Dudu Ataís, de 34 anos, ex-baterista da banda Canibal, também do cantor Djavan, e uma mulher ainda não identificada. As informações iniciais dão conta de que teria havido homicídio seguido de suicídio. O músico tem marca de tiro na boca. Os detalhes você confere na nossa programação. Uma pesquisa da Agência Nacional do Petróleo mostra que o consumo de álcool em Alagoas subiu mais de 200% este ano, comparado com o mesmo período do ano passado. O preço do álcool vem caindo de um tempo pra cá. Será que é esse o motivo? Você vai descobrir assistindo a nossa reportagem. Muito bem, gente, olha só. Essas notícias, vocês vão ver elas completas, reportagem completa, no Plantão Alagoas e também à noite no Jornal do Estado. Não perca, daqui a pouco tem o Plantão Alagoas, tá? Com o Lauro Lima. Tenho que ir pro intervalo, né? Porque eu e a Mirna, a gente começou a falar, né? Quando a gente se junta, a gente não para. Mas, né, Arley, Arley ficou só assim? É, é, já é sua vez. Intervalo rapidinho. Daqui a pouco tem Dani Ceará, nas ruas de Maceió. Minha gente, hoje é dia de Dani. E ela veio com o tema, como gastar o seu décimo terceiro. Já pensaram? Bem. Olha, estão refletindo ainda. Arley, e aí, você? Já pensou no que vai fazer? Eu vou investir. Investir? Mirna? Mesmíssima coisa. Mesmíssima coisa? É o final do ano. É o final do ano. É o arrependimento. Eu vou refletir, gente, eu vou refletir no que eu vou fazer como tá. Vou pensar daqui a pouco com você, tá? Tudo de bom, volta já. É o final do ano.